É hora de GS Motos aqui no programa Pense Alto e esta semana vamos falar sobre segurança, portanto, parceria entre Positron e GS Motos pra você, criamos uma oferta muito bacana, olha só, alarme Positron já instalado R$ 349,00 a vista, ou se você preferir, em 4x no cartão de crédito de R$ 99,00, também kit e embreagem pra motos 125 e 150, apenas R$ 239,00 já instalado, duas unidades aqui em Sorocaba e WhatsApp da loja que é muito importante, 15991036465, GS Motos pra você, vem pra cá!